A Torre Eiffel, um dos principais pontos turísticos de Paris, na França, foi fechada temporariamente ao público neste sábado, como medida de precaução após uma ameaça de bomba. A medida afetou os três andares do monumento, o que inclui o restaurante e o pátio. A informação foi confirmada pela polícia francesa, a Helz. Posteriormente, foi confirmado que se tratava de um alarme falso e as pessoas puderam voltar para o monumento. Um porta-voz da empresa, responsável pela administração da Torre, diz em entrevista que as pessoas foram retiradas à Torre por volta de meu dia e foi concluída às 13h30. Um vídeo feito por um visitante, publicado nas redes sociais, mostra como ocorreu a retirada dos visitantes da praça ao redor da estrutura. E aí